Que dia lindo. Que dia maravilhoso para fazer uma festa surpresa para o nosso amigo especial. Chegou a parte mais importante. Que bolo. Você viu? Olha essa decoração, gente. É o meu aniversário. Capricharam. Olha, a gente chamou todo mundo no grupo, mas só vem nós cinco. Isso é sacanagem, né? É verdade. Mas tem problema. A gente aproveita aqui. Só a gente acordou cedo. Isso é sério mesmo? Está vendo, né? Tá bom, isso que importa. Somos amigos de verdade, né? A decoração ficou linda. Deu tudo certo. Bruna. Oi? O que você está fazendo? Estou quase. Ah, tenho dificuldade com o fogo, mas está dando certo. Bruna. Parabéns pra mim Nessa data infinita Ah, vai sim, mas é bom. Muitas felicidades Mas não... É... Muitos sucessos Na minha vida Tô tão feliz que vocês fizeram isso aqui pra mim. Eu tenho que ter cuidado de acender o resto, mas... Ai, gente, eu tô muito emocionada, João. Porque... Amar É estar aqui com vocês, entendeu? Porque com vocês eu não me sinto conjugada. Eu posso falar tudo que me der no tijolo. E que você sente que as pessoas te amam quando... Sei lá... Você pode usar o pinico com elas. Que? Você pode comer um bolo com elas. Você pode usar pinico com alguém. Pelo amor de Deus, Bruna. Bruna, me escuta. Quanto é o seu aniversário? Em maio. A gente tá em março. Ai, é quase igual o março, o maio. Eu sei que vocês me amam muito e quiseram adiantar. Não, Bruna. Esse aniversário é do Táspio. É surpresa pro Táspio. É aniversário dele agora. Do Táspio? E agora você já usou as velas... Ah, Bruna, pelo amor de Deus. É sério isso. E agora como é que dá pra falar parabéns? Sobrou a estrelinha. Mas pro Táspio por quê? Porque é aniversário dele. Ai, meu Deus do céu. Nossa, vocês não me amam mesmo. Eu senti que agora era algo especial pra mim. Uma homenagem do grupo. Vocês estavam felizes comigo. Não, Bruna. Ai, meu Deus do céu. Quando chegar o seu aniversário a gente faz nada. Seu aniversário é daqui a dois meses, Bruna. Tem alguma outra vela? Eu acho que não. Era a única vela que tinha, Bruna. Pelo amor de Deus. Só faltava você o quê? Cuspir no bolo. Comer e tirar um pedaço. Cuspir não. Mas sinceramente eu tenho uma tradição. Em todos os meus bolos. Não, Bruna. Meu Deus do céu. Bruna, como é que ele vai ver o bolo desse jeito? Ele vai achar que a gente comeu o bolo dele. Dá sorte, amiga. Agora vai ser um bolo lambido. Sério. De verdade. Vocês... Pathy, desculpa eu não te atender naquela hora. A Bruna acabou de fazer cagada aqui. Você já tá chegando? Já, já tô batendo. Tá no portão aqui agora. Tá chegando? Tô, tô chegando. Tá, tá, tá. Gente, tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. Pelo amor de Deus, tá chegando. Tá chegando. Vamos fazer uma surpresa. Se abaixa, se abaixa. Se abaixa, se abaixa. O Táspio tá chegando. A Pathy ia trazer o Táspio, né? Ia buscar ele. Acho assim, né? Ela disse no grupo. Chegou já? Ela tá no portão. Ó, o carro. Deixa eu ver se ele viu. Ela falou que tava chegando. É, chegou, chegou. Tá, gente. No 3, tá? Quando ela aparecer, a gente levanta. Tá. Vocês podem ir pra cima e a gente... Surpresa. Parabéns para o Táspio. E nada de colocar o dedo no bolo. É. Poxa. Eu não vou comer esse bolo. Será onde você botou esse dedo aí? Ela queria passar na bola de novo. A gente pegou. O manicure. Faltou. Faltou fazer meu pedido especial. Você lavar a mão, pelo menos? Tá bem. Olha, eu tô meio dói. Meu Deus do céu. Você quase estragou toda a surpresa, Bruna. Hoje, Bruna. Márcio e Maia, a mesma coisa. Só tem dois meses de diferença. É. É tudo mais. Só começa com M, Bruna. Mas não é o mesmo mês. É. Vai. 1, 2, 3... E... Surpresa! Feliz amigo discreto. Aniversário, Bruna. Paty. Que isso, gente. Patrícia. Hoje não, eu tô doido. Não. Patrícia. Cadê o Táspio? Táspio? É. É o aniversário dele. O que eu te falei ontem à noite? Eu falei pra você. Busca o Táspio. Eu vou lá buscar. Eu vou lá buscar. Eu vou lá buscar. Corre, Patrícia. Não, Bruna. Está esquecendo o Táspio. Não, mas ele vai ver. Ah, gente. Agora isso aqui. Ah, mano. Na moral. É legal. Por que a gente vai para agora? Sempre dá errado, velho. Não. Mas o seu aniversário é de dois meses, Bruna. Por que os meus amigos são todos malucos, velho? É só com mais o seu aniversário e o seu aniversário a gente planeja. Ah, coxa. Não, gente. É. Os aniversários estão me ligando, gente. Pera aí. Eu vou atender, tá? Tá. Não veio até agora. Fala, irmão. João, você tá aqui? Tô sim. Cadê você da festa do Táspio? É... Eu preciso falar com você. Tipo... Agora. Mano, você... Você tá me chutando? Você tá chorando? Ah, mano. Eu tô chorando. Meio triste. E eu preciso ter vindo aqui em casa. Mas o que aconteceu, mano? É que... O seu aniversário é meio que você vai entender. Não vai me dizer que é sobre a Manu. Eu já acabei de falar que é sobre a Manu, irmão. Mas tá rolando festa do Táspio agora. Posso ir depois? Então a gente conversa, eu te animo. Não, João. Não tem a solução de depois, cara. Tá, eu vou... Eu tô indo, tá? Agora, mano. Tá, eu tô indo. Tá, tchau. Gente... Meu Deus do céu. Ele nomeou Gemos, João. Gente, vocês nem acreditam o que aconteceu. O quê? Os aniversários acabaram de me ligar chorando. Por quê? É o aniversário dele também? Não. Não, Bruno. Ele falou que era sobre a Manu. Ai... A namora. Eu acho que eles terminaram. Como assim? Coitadinho. Pois é. Ela tem um pé na bunda dele? Bom... Sei lá. É, mas ele pediu pra eu ir lá urgente. Aí eu vou lá. Mas é o aniversário? Pois é. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá rapidinho. Eu vou lá e volto. E aí eu tento trazer o aniversário junto comigo para ele animar, tá? Tá. Não demora muito, né? Não é que ele aparece aqui. Bruna, chega de fazer cagada. Eu acho que eu vou esconder esse bolo. É. Porque a Bruna tá querendo comprar. Eu já volto, gente. Limpa isso aqui pra mim, por favor. Senão ele vai ver que é surpresa na hora. Coloca tudo dentro dos potes. Meu Deus. Alô. E aí, nego? E aí, tudo bem? De boa, nego. Beleza? Tudo certo. E você? Ah, mano. Mais ou menos. Por quê? A janela acabou de me ligar. Você acredita que ele tava chorando, velho. Ele terminou com a manela. A janela chorando? É. Ah, mentira? Pois é. Ah, para, nego. Eu tô indo na casa dele agora trocar uma ideia com ele. Como você mora no mesmo condomínio que ele. Eu vou passar a te pegar aí pra gente tentar dar uma animada nele. Bora, velho. Passa aqui em casa aqui logo, mano. Pior que eu já sei até um bagulho aqui já, mano. Pra animar ele. Já sei até que, mano. Nossa, vai ser muito foda. Como assim? Chegando aqui em casa que eu te explico. Mas... Que bad esse bagulho. Isso aqui... Vamos animar. Vamos animar. Tá bom então. Tô chegando. Fechou. Nós. Sempre que tem essas ideias deles... Coisa boa que não é. A Música Ai meu Deus do céu. Por que que adolescente sempre atrasa velho? Duas e meia já. Tem que voltar para a festa do Táspio. E se ele chega lá do nada? Ai ai. Eu vou bater na porta dele. Me desculpa. Mas eu não tenho todo o tempo do mundo não. Nem paciência. Pabllo, bora. Pabllo, bora. Pabllo. Deixa eu andar com esse negócio? Ei. Que vergonha é essa, cara? Véi. O que que significa? Quer entrar? Pode ser. Que aí eu te explico melhor, certinho. Que foi, mano? Eu não quero cair fora pelo meu carro. Que que você está vestido de mulher? Que que você está vestido de mulher? Mano, tipo assim, é o seguinte. Aconteceu uma parada aí no carnaval. Esse carnaval? Que os moleques todos a gente combinou de vestido de mulher no carnaval. Só que só eu fui. Só você foi de mulher? Só eu. Nossa. Mas se eu mesmo usar nela, ele deitou no chão de tanto rir. Eu acho que vai funcionar. É, você riu pra carnaval. Ah, entendi. É uma ideia boa, cara. Então a sua ideia é ir assim na casa pra deixar ele animado? Óbvio, cara. Eu acho que ele vai dar risada. Um pouquinho, pelo menos. Não custa tentar. Nossa, você tá dizendo. Vambora. Vambora, então. Janela. Mano, ele tá chorando real, velho. Janela. Janela. Que música é essa, cara? Tira isso aí. É o rap do Naruto. Janela, você realmente tá muito triste, cara. Eu tava chorando, maluco. Tô amigo. O que foi, mano? Conta pra mim o que aconteceu. Irmão. Tá, espera. Só antes. Só pra te animar, tá? Tem uma parada pra te animar. Pode vir. Oi. Que porra é essa? É só a Josefina. Eu sabia que não ia dar certo. Ah, e o que você fez a Josefina? Ah, liga a luz aí, vai. Desculpa, é uma tentativa de tentar te ajudar. Você ficou pra enfrentar. Não é? Não sei. Não é. Fala aí. Vocês vão conseguir falar, cara. O que foi, mano? Senta direito. A gente tem que respirar um pouco. Tem que procurar saudar. Com falta de ar. Caraca, você tá acabado mesmo, viu? Tô, mano. Mas por que? Você terminou com a Manoel? Não. Ué. É que a Real, é que faz quase dois meses que eu não vejo ela, cara. E o meu coração não aguenta mais tanta solidão. Eu comecei a filosofar. Eu tô ficando louco. Por que, cara? Porque eu tô com saudade, cara. Posso falar a verdade? Fala. Verdade mesmo, João. Hum. É que eu não tenho um amigo do peito mesmo, sabe? Aqueles amigos pra vida que pularia na bala por você. Entende o que eu tô falando? Sei. Eu não tenho um amigo que iria pra Cascavel comigo. Sabe? Alguém que... Pô, um amigo que tem carteira de habilitação, um amigo leal, um amigo... Você entende? Que tem uma Ranger Will Revelar. Ah, Zanel, ela tá de sacanagem. Ah, mano. Pô, eu vim aqui. Eu deixei a festa de surpresa do Tásio pra isso. Eu nem terminei as especificações. Eu ainda ia falar do canal de 10 milhões. Tem um corte de cabelo da hora, pá. Mas, já que você adivinha, eu tô... Por que que você não falou primeiro? Por que que... Ah, você tá de sacanagem, tem que me chamar aqui pra isso? Não, não chamei... Não, tecnicamente sim. Só que... Nego, você tem que fazer isso pelos seus amigos. Isso aí tem que me levar pra Cascavel. Por que que tu não pega um avião? Porque é muito caro o avião. Por que que ele não vai de carro? E eu tenho carro? Cara, eu me vesti isso daqui à toa. É sério isso? Ele só que fez toda essa ceninha só pra eu vir aqui. Eu deixei a festa que a gente preparou pro Tásco. Pra você... Boa, Zanel. Ah, mas eu não vou te levar, sério. Não vai? Não vou. Não vai? Não. Então você não é um homem de palavra? Por quê? Vem cá. Eu não queria ter que usar esse argumento, entende? Porque, querendo ou não, eu pensei que você ia por livre e espontânea vontade. Mas já que você, né, não vai coincidir com a sua palavra... O que foi? Você tava sabendo disso, Cláudio? Óbvio que não, cara. Por que que você achou eu me vestir assim? Você se lembra, por acaso, desse vídeo aqui? Lembro. Percebe a parte que a gente entra no carro. Você falou uma coisinha. Eu só queria que você se lembrasse. O quê? Ah, se bater mais de 100 mil likes desse vídeo, você vai? Leva, eu levo. Jura? 100 mil likes, eu levo. 50 mil. Não, 100 mil. 100 mil? 100 mil. Se bater 100 mil likes, você me leva, ah. Jura por tudo. Tira a parte. Você não bateu 100 mil likes? Como é que o teu canal ia bater 100 mil likes e não tem nem um milhão de inscritos? João, posso te mostrar uma coisinha? Deixa eu ver quantas views tem esse vídeo. Sei lá, 300 mil? Um milhão de views e 148 mil likes. Caraca, acabou com você. É a tropa do Z, né, pai? Fazer o quê? Parabéns, irmão. Valeu. Bem, já que você é um homem de palavra, além de 100 mil likes, tá com um milhão. E aí? Bora. Ah, Lali. Te ajuda? Só pra garantir, né? Aqui. Não vai sair daí. Obrigado, nego. Obrigado. Cara, você não vai nem se despedir do teu amigo? É verdade. Tinha esquecido. Nego, vocês estão indo pra Cascadão? Não, não. Pra Disney, claro, né? É, tô indo pra Cascavel. Ô, deixa eu falar um pouquinho aqui com você aqui, nego. O que foi? Relaxa. Mano. Falou de uma hora, João. Tá bom. Nego, vê se eu não posso ir com vocês aí, mano. Quê? Vê se eu não posso ir com vocês. Não, tá maluco. Por quê? Por que não? Vai fazer o quê lá? Nego, tem duas gêmeas. Certo, duas. E os anelos, a gente é dois. Ih, os anelos só estão com uma. Eu posso ficar com a Nicole. Olha, Pablo, pelo amor de Deus, eu não quero mais um problema pra minha cabeça, tá? Ô, nego, mano. Eu gosto da comida da Nicole, velho. Não, eu não vou deixar. Olha, teu pai, você sabe que o jeito que teu pai é. Ele nunca vai deixar ser. Não é que não? Bora logo. Olha, Pablo, quem sabe numa próxima, tá? Não, não, nego. Não agora, vocês já estão indo, já que hoje a embarca aqui já era. Não, mano, não. Dessa vez, não. Próxima vez que você falar com teu pai direitinho e eu também avisar as meninas que a gente tá indo, eu, quem sabe, te leve. Por favor. Vai, tchau. Se você quiser subir lá no meu PC e jogar um fortezinho, pode ir. Não acredito, velho. E aí, nego, vamos? Ué, o que eu fiz pra vocês, velho? O que eu fiz pra vocês, velho? O que eu fiz pra vocês? Quero, esse é amigo nosso. A gente faz coisa pelos amigos. Olha, Zanella, eu te prometo. Olha pra mim, eu te prometo. Essa é a última vez que eu te levo pra Cascavel. Não aguento mais, mano. Por que, cara? Porque, poxa, toda vez é cinco horas aqui, eu tenho que dirigir cinco horas, bota mil quilometragem no meu carro. Já fui, sei lá, quantas vezes pra lá. Já botei, sei lá, quantos mil quilômetros no meu carro. Nego. O que foi? Nego. O que foi? Mano, quanto mais quer me rolar ter um carro, mais mostra que ele foi bem gasto. Ué, Zanella, pelo amor de Deus, cara. Sério? Tô falando sério, João. Você tem que ir comigo. De novo, e de novo, e de novo. Hã? A gente tem que ir mais vezes pra Cascavel. Faz bem pra mim. Se você gosta de me ver feliz, é bom. Sabia? Pro psicológico. Faz sentido o que você tá falando, mano? Pro psicológico, cara. Meu psicológico fica abalado quando eu tô longe. Quando eu tô lá, fica bem. Tijo. Agora eu tô feliz, você não tá vendo? Antes eu tava triste. E se você for lá, porque de novo é pra Cascavel, eu vou começar a chorar no meio da viagem. Bora, vai. Cinco horas. Ele vai chegar lá, noite. Tô. Tô. Zanella, olha que perigo viajar, velho, nessa chuva, mano. É, perigo é, mas... Deixa eu ouvir aquele ditado. Quando vai chover é que vai acontecer um milagre, uma coisa boa. Vai acontecer... Sei lá, tá chovendo. Vai acontecer alguma coisa. Olha isso, cara. É muito perigoso. Não, eu vou voltar, Zanella. Não, você não é maluco. A gente já tá no meio do caminho, mano. No meio do caminho? Faltam ainda 3 horas e 48 horas. Então, a gente já viajou 50 minutos. Meu Deus do céu, velho. Tá, vai. Vamos embora. É importante que você chegue. Ah, enfim, quarto. Mano, eu tô morrendo de dor nas costas, velho. Caraca. Imagina, é o dia inteiro. É, porque a gente ia chegar ontem à noite, né? Só que a gente pegou uma chuva na estrada. A opção foi melhor, porque às vezes você dormir no carro é melhor do que você continuar embaixo de chuva e não chegar. Não, você não tem noção. Tava uma neblina. Não dava pra enxergar nada. Não dava pra enxergar nada. Aí eu ia pela segurança dos anelos e minha também, né? Eu falei, não, vamos dormir no carro e amanhã a gente continua grátis. É verdade, imagina se você não chega aqui com os anelos. Imagina. É, então. É, dá pra ocupar com os anelos, né? É, com você também. Tem lugar a segurança mesmo, tudo bem. Olha, eu quero pedir desculpa, inclusive, pra gente ter chego assim do nada e não ter te avisado. Você sabe que no final as coisas sempre sobem pra mim, né? Ele tava na casa dos anelos, ele tava chorando lá. Só pra você, João? É, pra mim também, né? Mas ele tava chorando lá de saudade da menina e aí, enfim, eu sempre sou convencido. E vem qual o problema, eu não sei. Agora eu tô feliz. É, então tá. Então, gente, faz o seguinte, ó, dá licença pra mim, por favor, que eu preciso conversar com o João um pouquinho. João, eu posso conversar com você, em particular? Claro, só um minutinho. Não, por favor, é coisa minha com o João, gente. Vai, vai, Maranhão. Pode enxergar. Posso ficar? Vamos lá. Assunto de gente grande. Nada de ficar escutando aqui o que tu traz. João, não briga comigo, por favor. Não, não, não vou brigar, João. O negócio é o seguinte, ó, eu preciso conversar contigo. Eu sei que você vai me entender. Você tem família, tem tua mãe, você tem teu irmão mais novo que você cuida dele. Então, você coloca no meu lugar. Tá. Eu cuido dessas meninas. Você sabe, a gente já se conhece, cuido muito delas. Sim. E a Manoela tá sofrendo demais. Essa distância com o Zanella de lá. Pô, o cara vem e fica três meses aqui. Três dias aqui. Três meses lá. Como que a menina fica aqui? Não tem como. Então, tá assim, prejudicando ela. Tá prejudicando. E pra mim, eu acho melhor, assim, dar-se um jeito pra, não sei, separar eles, terminar. Porque eu não quero que ela sofra mais. Nossa. Mas assim, o que você tá precisando de fazer? Não, agora, assim, de momento, eu não sei. Então, eu vou pensar, pensar, eu quero que você me ajude a pensar em alguma coisa, mas... Já que vocês estão aqui, sejam bem-vindos a casa de vocês. Sejam bem-vindos em Cascavel novamente, né, vocês, tá bom? E eu vou pensar. Vou ver o que eu vou fazer, beleza? Tá bom. Tchau, tchau.